A primeira dica que eu dou para quem não sabe absolutamente nada e quer dar os primeiros passos é fique tranquilo que Bolsa de Valores não é o bicho de sete cabeças. Tem outras profissões que é muito mais complexo do que isso. Sabia não? O foco é, comece pelos estudos. Na parte básica, conheça os tipos de análise que você pode fazer no mercado. Por exemplo, análise técnica, que é a arte de analisar o mercado através dos gráficos. Análise fundamentalista, onde você vai se embasar em dados, em balanços. E a partir dali você vai conhecer um pouquinho mais do que se encaixa no seu perfil. Vamos levar em conta que você vai decidir a análise gráfica, a tomada de decisão através dos gráficos. Com certeza. Eu estou sentindo uma treta! Dentro dessa modalidade, você vai ver, dentro dessa estratégia, dessa forma de analisar o mercado, você vai ver que tem várias modalidades e várias estratégias que você pode estudar, se aprimorar e colocá-las em prática. O mais importante é que você descubra muito cedo o que se encaixa no seu perfil. Isso vai levar você a poupar tempo e focar realmente naquilo que é voltado para as suas características. Todas as vezes que a gente sai fora da nossa gestão de risco, ou faz algo que a gente não se sente confortável, geralmente o resultado não é tão bom. Isso em outras atividades também é assim. No mercado, isso é ainda pior. Agora parece que piorou. Isso é ainda mais marcante, porque quando você se sente desconfortável, você está fazendo algo fora do seu perfil, as suas decisões passam a ser equivocadas provavelmente. Então a dica que eu dou é, não tenha medo do mercado, porque ele não é o bicho de sete cabeças, mas comece do jeito certo. Conhecendo as escolas que você pode atuar, focando naquilo que se encaixa no seu perfil e depois se especializando. Quando eu falo se especializar é, vamos imaginar que você vai ser um day trader. Com certeza. Ou seja, você vai realizar operações durante o dia. Você precisa se tornar um especialista nisso. E qual que é o caminho para se tornar um especialista? Estudo, treino. Estudo, treino. Estudo, treino. Até chegar o mais próximo da perfeição. E aí sim você vai estar pronto para agora, por sua vez, colocar o seu capital em risco. Coisas que você aprendeu nesse vídeo. Comece pelos estudos. Conheça os tipos de análises. Escolha a que se encaixa no seu perfil. Não faça nada fora do seu perfil. Se especialize com estudo e treino.